Amigas e amigos, eu quero ler um trechinho deste livro, Os Sãos do Adeus, mas inicialmente eu quero agradecer a presença de vocês, vocês terem se deslocado de suas casas, do porto dos seus lares, para vir a esta Casa de Cultura, trazer o incentivo de vocês, o apoio e principalmente trazer essa vontade de homenagear a literatura nacional representada aqui por este livro, Os Sãos do Adeus, que é uma biografia. De uma figura extraordinária do Nordeste brasileiro, uma figura polêmica, um homem que foi, durante as três primeiras décadas do século XX, motivos de muitos questionamentos, muitos chamaram um padreciso de embusteiro, muitos chamaram de santo e, na verdade, ele é uma figura política bastante expressiva. Ele foi prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, ele foi deputado federal, ele foi vice-governador do Estado do Ceará por duas legislativas. Então, é um homem bastante, foi muito ativo naquele período do caos social, acontecido ali no sul do Estado do Ceará, com a presidência de um homem chamado Franco Rabino. Ele montou um exército, foi lá no palácio do governador, destituiu o governador e teve essa força extraordinária e chegando aos... em 1934, ano em que falece, já estava em torno dele, milhares de sertanejos, segundo suas ideias. Então, eu vou ler um trechinho do livro, que remonta já àquele período triste, quando os sertanejos souberam da morte de Padre Céssio. Ele faleceu no dia 20 de julho de 1934 e essa notícia, ela causou uma dinâmica extraordinária. Milhares de sertanejos queriam descer ali a Juazeiro do Norte para prestar suas últimas homenagens, dar seu último adeus, aquele que fora seu padrinho, seu arrimo, a sua espada forte, para usar uma expressão que era muito usada pelos historiadores na época. Então, eu vou ler o trechinho, que fala dessa movimentação, dessa grande tristeza dos modestos. Comitivas estaduais e municipais apresentam-se para o velório. Milhares de peregrinos descem do capo, de barbalha, de milagres, atravessam a colina do morto, buscam os baixos do seu povo, sonhando com a possibilidade de olhar pela última vez o semblante funelho de Padre Cícero. Chegam a pé em muras aos grupos, desfilam internecidos, aliviados ou anuliosos, a dor igual a todos. Peados com suas alvas alcochoadas, que chamavam de vestimentas sacrificosas, encabeçam processões. Chegam a dividir com os mendigos as calçadas do rio de Juazeiro. É visto ali José Lourenço, o líder religioso dos agricultores penitentes, ao lado de José da Cruz, um beato de olhos chorosos, voz murmurante, todos perdidos na orfandade madurida. E ato José da Cruz, porta um estandarte sobre os ombros, e se comporta frente ao férito de Padre Cícero, como o mais infeliz de seus afiliados. Aí chega o dia 21, naquela manhã eles vão ter que levar o caixão de Padre Cícero, a uns 500 metros para uma igreja, para a cripta da igreja do Socorro, onde permanece até hoje. Então, essa movimentação extraordinária conta um periódico da época que milhares de sertanejos queriam, de alguma forma, encostar a mão no caixão do Padre Cícero. Este trechinho ensejou que nós encontrássemos a frase ideal para o título, Os Sons Mateus. O cortejo para a igreja do Socorro, a multidão movimenta-se desconsolada. As dissonâncias melancólicas dos lamentos, ladainhas e incelências, que se chocam com sons monocórdios das rabecas e das matracas litúrgicas, estendem-se por todas as ruas, largos e praças de Juazeiro. Estes seriam os sons do adeus, a trilha sonora que ficaria gravada com a memória dos Cícero. Então, o livro é mais ou menos neste nível, neste patamar. Atravessa toda a história do Padre Cícero e se utiliza muito das figuras nordestinas que eram ricas na época, muitos diálogos, como o Cacá um dia ensinou, né, diálogos de sertanejos em direção àquela, atravessando ali o Vale do Cariri em direção à Juazeiro do Norte. Então, o livro é todo cheio desta poética, desta lírica em torno da movimentação religiosa de milhares de sertanejos. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez. Eu sei que é uma plateia seleta, só tem poetas, professores, escritores, cineastas, cantores. Então, é uma plateia que qualquer palestrante ficaria orgulhoso de ter para ouvi-lo. Então, eu agradeço muitíssimo. Obrigado. Obrigado.